Nos meses recentes, temos testemunhado, a formação de dois lados opostos. Aqueles que lutam, em defesa da verdadeira doutrina de Cristo, e dos valores morais cristãos, e por outro lado, aqueles que negam a doutrina de Cristo, e camuflados por uma falsa bondade, pregam a inversão de valores, negando os ensinamentos da tradição católica, e do verdadeiro magistério, da igreja de Cristo. Estamos vivendo nesse momento, a nítida separação, entre os filhos da mulher vestida de sol, e, os filhos da serpente, os filhos da luz, e os filhos das trevas. De um lado, estão aqueles que, embora, tenham mil defeitos e fraquezas, são motivados pelo desejo de fazer o bem, de ser honestos, de formar família, de se dedicar ao trabalho, e dar prosperidade à sua pátria, de ajudar os necessitados, e, obedecendo a lei de Deus, merecer o reino dos céus. Estes, estão frequentemente sendo atacados, pelas posições estratégicas da nova ordem mundial, na política, na economia e na mídia. Essa ordem mundial, que cada vez mais, evoca os ideais maçônicos daqueles que querem dominar o mundo, expulsando Deus dos tribunais, das escolas, das famílias e, talvez, até mesmo das igrejas. De um modo aparentemente inexplicável, os bons, são feitos reféns pelos maus, que tentam manipulá-los, através da imposição do medo, causando insegurança, e provocando uma grande queda na economia mundial, por causa do fechamento de muitas empresas, e ocasionando, a falta de empregos. No entanto, é importante que os bons, despertem de seu marasmo, e não aceitem ser enganados, por uma minoria de pessoas desonestas, com propósitos inconfessáveis. É necessário que os bons, os filhos da luz, se unam e façam ouvir suas vozes. Do outro lado, estão aqueles que servem a si próprios, que não detêm quaisquer princípios morais, que querem demolir, a família e a nação, explorar os trabalhadores, para tornarem-se indevidamente ricos, fomentar divisões internas, guerras, e acumular poder e dinheiro. Para eles, a ilusão falaciosa do bem-estar temporal, levará ao terrível destino que os espera, a condenação eterna, porque se afastaram de Deus, e preferiram seguir as orientações do seu mestre, o pai da mentira. Estas duas realidades opostas, coexistem como inimigos eternos, assim como, Deus e Satanás, são inimigos eternos. E nós seres humanos, precisamos fazer a nossa escolha, e essa escolha é muito simples. Ou estamos do lado de Deus, e nos esforçamos para levar nossa alma junto a ele, ou estamos do lado de Satanás, e receberemos a justa condenação da nossa alma. Simples assim. Faça sua escolha, e assuma, as consequências. Amém. 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 Obrigado.